Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, começando aqui mais uma partidinha de Battlefield 1. BF, véi, BF, BF. Vamos ver o que a gente começa aqui, já começando no meio da pancadaria. Que que é isso aqui? Não, agora tu... Eita bixigueira! Vou passar aqui no meio do fogo. Que que é isso aqui, amigo? Cara. O cara explodiu a porta, mano. O cara é brabo, hein? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, galera. Eita bixigueira! Lembrando aí, quem não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha. Nossa, escapei. Olha. Caralho, até assustou esse negócio aí. Você tá louco, Brinca. Brinca não, rapaz. Brinca não. Olha isso. Tem um tanque ali, véi. Nossa, velho. Nós não vai ter muito o que fazer aqui, entendeu? Nossa, tomei. Dá vida aí. Aí, parça. Rapaz, esse tanque cortou minha introdução total, véi. O susto que eu tomei com ele aqui. Então... Tá lá, véi. Tá lá, tá lá. Se você tiver alguma coisa... Se tiver alguma coisa, é pra atacar no tanque, véi. Suporte. Troca de arma, véi. Não vou ter munição aqui. Não vou ter munição aqui de suporte. Porra. Porra. Tá bom, tá bom. Vamos assim mesmo. Vamos ver o que que dá pra fazer. Desse jeito mesmo. Vixe. Tá soltando bomba. Tá soltando biribinha, biribinha, biribinha. O que que é esse aqui? O que que é esse aqui? Mais um suporte? Pelo menos esse cara deixou munição, né? Munição! Peguem! Nossa, que susto, véi. Esse monofilo veio aqui na cara. Hum, tá aqui, ó. Nossa, agora eu morri. Tinha um carinha me seguindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu me... Vou aparecer aqui em cima, véi. Aqui em cima vai dar bom. Estou confiando que vai dar bom. Aqui em cima vai dar bom. Opa aí, amigo! Calma. Ah, velho. Ô, véi. Tu achou que era um adversário que era atirou em mim e deixou o cara pra trás, velho? Ah, velho. Assim tu me desanima, velho. Vai, fi. Tá com medo? O que que é esse sentinela está disponível perto da sua localização? Vaquíssimo. Pega aí. O Sniper está tendo que cuidar da área. Sniper virou uma infantaria. Vixe, mas meu pai do seu socorro. O que eu vim fazer aqui? Acabei entrando no meio do fogo cruzado. Está tudo ali. Nossa, meu do céu. Vamos voltar aqui e ver se a gente consegue achar uma posição elevada sobre os adversários. Deixa eu ver. Esse aqui é assalto. Não adianta o assalto. Vou ter que ir de batedoura aqui mesmo. Aquele lá é nosso. Olha, já vai se espedaçando nossa... Só ver se... Ver alguém, né? Olha isso, meu. Nossa, velho. Caminhão de artilharia me pegou lá debaixo. Vamos lá. 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 Ah, tá de brincadeira, velho Só pode tá de brincadeira Ah, perdei pra Charlie Vou nascer aqui com os parceirinhos de novo E eu vou pra Charlie Eu vou lá Porque lá se chegar aquele tanque de novo Hum, tem um ali Vixe Maria Território totalmente inimigo Eu vi que tinha nego aqui Que é aquele ali Isso, mataram E tinha mais ali Ah, morri Graças a Deus que ele deu um tiro só De 72 de dano, né Agora tô perdendo a Delta Oh, bosta Sabia que tinha um aqui Ó o cara ali, velho O cara ali, velho Beleza, defendemos Defendemos, né Ótimo, deu uma volta Posso ver um batedor inimigo Mataram Mataram Não antes dele explodir, né Mas... Vixe Vou tentar ir aqui por baixo Eles vão me ver Eles vão me ver Daqui a pouco Rapidinho Vamos jogar Estão vendo Soldado de choque Três de vira Não tinha muito o que fazer Eu tentei invadir ali Consegui matar uns três ali É o mesmo infeliz Que me pegou na pistolinha Ali dentro, mano Eu vou pegar esse lazareto Você tá vindo aqui, né Farsa Aqui, ó Peguei Vingança Eu vou aqui por baixo Estou vendo Uma metralhadora Um batedor Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tem alguém aqui Tem alguém aqui Peguei Ah, que que é isso? Um tiro, velho Um tiro, mano Eu quero Uma pistola dessa Na minha vida, velho Um tiro, velho Tomamos um objetivo bravo Bravo Pegamos Ah, não Ó, bosta Ah, que que é isso? Ah, não tô com meu kit Hum Agora eu morro Que isso? Olha Velho do céu Tá, vou ficar Mano do céu Tô tentando invadir ali Não tô conseguindo chegar, velho Não tô conseguindo Embranhei no meio da fumaça aqui Cadê? Ah, meu pai do céu Cadê a entrada desse negócio? Deve tá aqui, ó Aí Tá se esconder aqui do bunker Os caras tão fazendo Bombardeio Cadê? 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 Cadê, velho? Cadê? Peguei Peguei Meu amigo Um kit sentinela Está disponível Perto da sua localização Segurar aqui, ó Segurar aqui Se eles segurem aí Será que eles vão tentar invadir por aqui Por lá Fora que eu tô sem nenhuma Ah, velho Não vou nem ir Que os caras vão me pegar de sniper Tenho certeza Não vou nem ir Desce daí Infeliz Ai Isso Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rapaz Nenhum jogo Entendeu direito O que aconteceu Ó Já estão na metade Da captura do objetivo Gente Porra Acabou de sair daqui Galera Ai, ai Ó Estão tentando Vamos tentar capturar aqui Vamos tentar Dá licença Da licença E tem E tem Vamos segurar aqui filho. Vamos segurar aqui fi. É amigo, né? Cara, só tá eu e os carinha do time aqui, é isso mesmo? Só tá nós dois num hambre, velho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ó, os caras tá soltando bomba aqui a torta direita. Os caras querem vir aqui, os caras vão vir por aqui, ó. Vai no mini mapa, vai no mini mapa. Tão chegando, tão chegando, ó. Segure aí, mano, segure aí, mano, segure aí. Caralho velho, explodiram a torreta aqui, nossa, foi sair pra fora, ó, sobre-ataque, vai, 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 neutraliza aí mano, isso time, deixa eu ver, eu vou nascer aqui na B, tentar dar uma segurada na B junto com os caras. Opa, escutei a bala cantar na minha orelha aqui, hein, bom badeiro inimigo, cuidado! Como eu tenho raiva de bombardeiro, na moral velho, na moral. Tomamos o objetivo, Charlie. Soldado, município pra nós, bom trabalho! Toma aqui no conto. Ô, passei velho, acê. Tava mirado, hein, fi, tava mirado. Acho que a gente não consegue ganhar, ó, tá, tá acirrado ali, mas não consegue. Cadê aqui, ó? Putz, pegaram aí. Eu vou pra, eu vou pra C velho, eu vou pra C. Ah, que que é isso, mano? Mano, o maluco tava agachadinho ali, invisível, velho. Invisível, meu. Perdendo a Bravo. Porra. Isso é bom, hein. Tá, agora fodeu, eles voltaram a tomar as bases. Corre, parça. Corre, parça. Corre, parça. Corre, parça. Corre, parça. Quero, parça. Tramite posicionada. Todas as cargas estão prontas! Explosivos posicionados! Explosivos posicionados! Explosivos posicionados! Explosivos posicionados! Explosivos posicionados! Explosivos posicionados! Vou tentar! Vou tentar aqui de novo! Vai filho! Vai filho! É nóis, é nóis! Olha aí! O cara já estava... Com a bala na agulha olhando para nós! Vai velho Que 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 Ta bom Sobre ataque Queria ir para abrir Eu vou para abrir então por aqui mesmo Ó Tá bem infeliz Ó, quer ver eu morrer? Uma bomba Promovido Opa B, por aqui, por terra mesmo Estamos perdendo o objetivo Delta Inimigo atacando Defenda o objetivo O Delta os caras conseguem segurar ali Eu vou para bravo Ah, infeliz Como eu odeio Como eu odeio Esses bombardeiros Olha, tem ninguém aqui Vem Nossa, agora eu tomei Nem me revive parte, nem me revive Não, ele ta vindo sim Valeu Você vai vim aqui né parça, que eu sei né Falei que ele ia vim Falei que ele ia vim Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Sobre ataque Não, meu peixe Ixi Tomou um tiro Sele Apenas Ano Para dentro O Vem Apenas 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 Tô Bem acirrado essa partida, hein? Nossa, os caras já estão aqui, velho. Está chegando aqui, ó. Ixi, bombardeiro de novo. Cuidado, lá vai a granada. Mandar a granada, né? O que eu tenho aqui. Opa, acertei um ali. Posicionei os explosivos. Carga posicionada. Perdemos? Para dentro, filho. Para dentro. Nossa, se eu der em chance ali. Caramba, perdemos a delta mesmo, velho. Mano do céu. Fazer um pequeno. Fazer um pequeno maroto aqui. Pode não, velho. Venha, 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 venha. Um kit sentinela está disponível perto da sua localização. Beleza, tomei a brava. Delta, delta, delta. Brava não. Porra, velho. Que maluco. Porra, velho. Porra, velho. Estamos perdendo o objetivo delta. Porra, velho. De novo. Um tiro, velho. Um tiro, velho. Que pistola milagrosa é essa, parça? Vai, fi. Não tem medo, não. Não tem medo, não. Vamos lá. Vamos. 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 Pô, cara Você não tava do outro lado Mas é um imbecil, velho Pelo amor de Deus, mano Porra, velho Burro E a super pistola desse cara aí, velho Do céu Nossa, velho Agora fodeu Vixe Tá, eu vou tentar, velho Fazer uma loucura aqui Eu vou tentar ir Subir o morro Pode dar muito errado Com toda a certeza Mas também pode dar certo, né Vamos focar no que pode dar certo Aqui não tem ninguém A Bravo tá dominada Delta, quer dizer Assim como a Bravo Voltou pra eles Tô indo, velho Tô indo Nação do Granada Atenção Nação do Granada Atenção Ô, louco Meu Tá bom, tá bom Cadê o cara Ah, velho O que esses caras Tão fazendo aqui É amigo É amigo É amigo Na moral Na moral, velho Do céu Como eu odeio o avião Assim no BF1, velho Na moral, bicho Como eu odeio o avião Aqui, velho Ah, sério Porra, entrei como passageiro O cara pulou do avião Velho Bombardeiro pesado Bombardeiro Avião de ataque Caça Caça Vou pra cá, velho Vou ir Vou ir, vou ir 1600, 1400 Visualizamos um avião inimigo Vou por aqui, velho Tô indo, velho Ô, louco, velho Um tiro Ah, não Mas tá Olha, mas foi Quatro vezes que a gente conseguiu fazer aqui Ah Infiltração Olha aqui os caras Sendo bombardeados Você não vai pular, né, parça Ó Ó, velho Bora, ó Então tá, né Será que os caras aqui estão de boa? Estou no 150 Agora estou Estou olhando para o soldado inimigo Estou empersonse Ah, velho Oh, velho Ah, velho Ah, velho Soldado inimigo Ah, velho Ah, velho Pegue ele Sim Ah inspirational Agora eu morro Acertei, mas agora eu morro, falei, eles estão chegando no próximo e estão pegando na B. Deixa não, time, deixa não, vai para cima, oh meu pai. Venha, estou tomando, estou tomando, estou tomando, estou tomando. Aí, oh, eles vão vir por aqui, eu tenho certeza, oh, ele só tirou minha mira, se eles pular ali, eu já não vou acertar eles. Beleza, eu acuperei a D. Sai daí, rapaz. Granada saindo! Petralhadora, uma das deles! Abistei um batedor. Vamos tentar defender aqui o máximo que der e o que der para fazer, vamos tentar fazer. Ah, me acertou. Conseguimos defender um pouco aqui, conseguimos defender um pouco aqui. Cadê aqui? Delta. Beleza, perdemos ali o carinha, mas... Ah, tem até um tanque aqui, velho. Não, valeu, mano, eu vou preferir na canela. Mandar uma ali, não sei quem que pode aparecer ali, vai que eu sem querer... Oh! Hum, atrás. Mas consegui dar bastante dano naquele maluco ali também. Um tanque... Será que o tanque aqui vai estar bom, gente? Vixi. Essa é a resposta. Peguei um antes do Sniper me pegar. Oh, só defender. De novo. Novamente, eu não quero... Nossa, consegui só dar dano, velho. É, o KD tá meio bosta, né? O KD tá meio bosta, não tá muito bom não, mas... Vamos ver se a gente consegue invadir mais. Faz costinha não, parça. Vem costinha não. Tamo tomando, tamo tomando, tamo tomando. É, essa aí tá virando nossa, tá ficando nossa. Jogar uma incendiária ali. Capturamos, capturamos. conhecimento. Preciso de munição já! Será que vai... Vou fazer merda? Provavelmente. Cadê o cara que tá aqui? Cadê o cara que tá aqui? Peguei Estamos perdendo o objetivo bravo Bravo? O bravo tá aqui, velho Nossa, velho Eles fizeram o coxinho e vão dominar A bravo, velho, olha isso, velho Olha isso, ó Tombou Perdemos o objetivo bravo Perdemos o bravo, né? Olha o sniper Minha nossa, olha Olha o sniper, olha Estamos ganhando Cuidado, um soldado Vou capturar a Charlie Beleza, a Charlie é nossa Você vai vir aqui que eu sei, cara Você não aguenta Venha Dez pontinhos, galera Dez pontinhos e a gente já A vitória vai ser nossa Aê, time Vencemos Foi uma partida bem suada Bem difícil Cadê? Não foi muito dos melhores Mas conseguimos sair vitoriosos nessa partida Conseguimos fazer uma diferença legal aqui Mas é isso aí, galera O vídeo também vai ficando por aqui Deixa seu like Compartilha com seus amigos Beleza? E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nem Uma novidade que sai aqui no canal Estamos divulgando o vídeo Toda segunda, quarta e sexta-feira Exatamente ao meio-dia E nos finais de semana Temos alguns vídeos extras Tá? Então é isso aí, galera Valeu, falou Fui! Fui!